A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos. Estamos no programa Ensinamentos de Paulo de Tarso, estudando, neste momento, o livro Paulo Estevam, o segundo capítulo, da segunda parte, no meu livro, a página 222. Nesse momento, o Saulo está conversando com Gamaliel, que foi o rabino responsável por toda a sua orientação religiosa. E agora, nesse momento, é que o Saulo está tomando a decisão de ir para o deserto. Então, ele está fazendo o planejamento dessa viagem. E ele vai morar em um oásis, já está decidido, com um casal de ex-escravos, de pessoas muito simples, mas com nobres qualidades espirituais. E nós aprendemos aqui, foi um grande ensinamento para nós, essa mudança de valores, como o Saulo valorizava as pessoas. O que ele buscava nas pessoas? Eram sempre as questões materiais, o posto na sociedade que a pessoa estava, frequentava. Agora, ele está mudando. Ele analisa uma pessoa pelos seus valores espirituais. Então, o Emmanuel diz aqui, na página 222, A mocidade do generoso casal expandia-se em formosas expressões de trabalho e bom ânimo. Prisca desdobrava-se em atividades para assinalar em tudo as preciosidades do seu carinho. Suas velhas canções hebraicas ressoavam no grande silêncio como notas de soberana e harmoniosa beleza. Terminados os serviços domésticos, ele é junto do companheiro, nas lides do TEAR, até as horas mais avançadas do que crepúsculo. E a gente está vendo sempre o trabalho, realmente aquele ditado, o trabalho enobrece a alma. Nós precisamos estar sempre dando utilidade ao nosso tempo e ao nosso trabalho também. O marido, por sua vez, parecia um temperamento privilegiado, desses que se movimentam sem a presença do aguilhão. Plenamente integrado nas responsabilidades que lhe competiam, Áquila trabalhava sem descanso, à sombra das árvores, a acolhedoras e amigas. Olha como se descreve esse casal. Casal jovem, em trabalho. Olha essa frase aqui para o rapaz, o Áquila. Plenamente integrado nas responsabilidades que lhe competiam. Isso aqui é um grande ensinamento. Até para a gente fazer uma reflexão. Você está plenamente integrado nas responsabilidades que lhe competem? Ou você foge delas? Ou você se camufla? Como é que você age? Gente, esses ensinamentos, esses personagens, eles têm que servir para a gente como um espelho da gente se olhar frente a frente ao personagem e a gente fazer uma avaliação. Se nós, o que nós temos deste personagem? Porque aqui ele está trabalhando essas qualidades, essas virtudes. A virtude do trabalho, a virtude da comunhão de um casal, de responsabilidades. Então, a gente tem que se questionar. Porque, geralmente, a gente pensa sempre nas outras pessoas. Quem é responsável, quem não é. Mas nós, nós precisamos imediatamente fazer essa autoanálise para poder iniciar a reforma íntima. Então, cada personagem desse nos traz grandes ensinamentos. E ele continua, o Emmanuel, né? Continua. Saulo compreendeu a bênção que havia recebido. Tinha a impressão de encontrar naquelas duas almas fraternas que nunca mais se haveriam de separar espiritualmente da grandeza de sua missão. Dois habitantes de um mundo diferente que, até então, não lhe foram dado conhecer na vida. Por quê? O Saulo, mesmo estando no mundo, ele fez a opção pelo mundo, pelas coisas materiais. Mas quantas pessoas estão à nossa volta que são pessoas espiritualizadas? Não são pessoas santas, mas são pessoas que nós devemos nos aproximar porque elas nos fortalecem para a caminhada. Então, nós precisamos saber escolher os amigos, o que nós frequentamos, aonde nós frequentamos, porque o grupo é um feixe de varas e aí vai nos fortalecendo. Se a gente está sempre perto de pessoas maledicentes, a gente acaba se envolvendo, até pelas nossas próprias fraquezas. Então, não é procurar pessoas santas, porque eles também não são santos, mas são pessoas com virtudes estabelecidas. Então, que a gente sempre busque identificar as virtudes já nas pessoas para a gente começar a imitar. Lembra? O Emmanuel diz, a disciplina antecede o hábito. e a gente começa a fazer a disciplina até que a gente tenha o hábito da virtude. Mas, para isso, a gente precisa identificar, treinar, precisamos saborear as consequências da virtude, nos apaixonarmos pela virtude para desabrochar em nós a vontade de desenvolver aquela virtude em nós. O Emmanuel continua, Aquila e Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. Esse é um ensinamento interessante, não é? Por quê? Pela união deles. Será que nós, todos nós queremos uma união tranquila, harmônica, em paz? Mas, será que nós fazemos por onde? Será que nós semeamos paz nos nossos relacionamentos? Será que nós semeamos essa fraternidade? Porque, olha que coisa linda, um casal que, antes de serem esposos, eles eram verdadeiros irmãos pela comunhão das suas virtudes. No primeiro dia de esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres que lhe caracterizava as menores atitudes e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Olha, é um grande ensinamento. Eu vou ler novamente, porque isso aqui tem a ver com as nossas relações, os nossos relacionamentos amorosos. Olha como é que ele descreve. Áquila e Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia do esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres que lhes caracterizava as menores atitudes e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Seus costumes puros e generosos encantavam-lhe a alma desiludida das hipocrisias humanas. As refeições eram simples, cada objeto tinha o seu aproveitamento e lugar adequado. E as palavras, quando saíam do círculo da alegria comum, jamais incidiam em maledicência ou frivolidade. É um grande ensinamento. Se existe a áquila e prísca, esse relacionamento de respeito mútuo, por que não pode ter tantos? O que está faltando? Esse relacionamento de respeito mútuo, de harmonia nas ideias, nós precisamos ler para a gente meditar e pensar qual é a minha parte, o que eu preciso fazer para eu ficar bem, para eu ser reconhecida com respeito. Porque isto está em as nossas mãos. Nós precisamos estabelecer como estaremos num relacionamento, seja que relacionamento for, qualquer momento que você se relacionar com uma pessoa, mas que o respeito seja estabelecido. No abrigo, nós temos uma oficina com os adolescentes, que a gente trabalha muito essa questão do relacionamento, da afetividade, do respeito mútuo. E foi um sucesso tão grande essa oficina que a gente começou a diminuir a idade para, já desde os pequenininhos, nós fazemos esse trabalho. E para os pequenininhos, nós começamos a fazer um trabalho com plantas. Cada um tem que cuidar do seu vazio de planta. Porque quando a criança cuida de uma planta, se sensibiliza com a planta, ela se sensibiliza com o ser humano. se ela trata bem uma planta, ela vai tratar bem a família. É muito interessante, porque alguns adolescentes, assim, os que são bem rebeldes, eles fazem uma determinada terapia, onde lá no horto, eles têm uma planta, eles plantam um vaso, eles podem plantar o que quiser no vaso, podem fazer mistura de mudas, mas aquele vaso tem um nome, tem um nome que tem um significado emocional para ele. E ele tem que cuidar daquele vaso. E é muito interessante como isso mexe com a sensibilidade. E como a gente vai vendo, assim, a melhora. E fica aqui uma pergunta para todos nós. Você cuida de plantas? Tem planta na sua casa para você se sensibilizar? Se ela precisa de claridade, se ela precisa de água, se ela está murchinha, se ela precisa de ser tratada, tirar as folhas secas, se ela precisa de adubo, se ela precisa mudar um pouco de lugar. Então, estes exercícios vão mexendo com a nossa sensibilidade. Isso é excelente para fazermos com as crianças e conosco também. O resultado realmente é bem positivo. E o Emmanuel continua. O primeiro dia ocorreu com agradabilíssimas surpresas para o ex-rabino, sequioso de paz e solidão para os seus novos estudos e meditações. O companheiro de trabalho desfazia-se em gentilezas para atender-lhe às pequeninas dificuldades no misté que há longo tempo deixaram de praticar. A Áquila estranhou naturalmente as mãos delicadas às maneiras diferentes em nada semelhantes às de um tecelão comum, mas, com a nobreza que o caracterizava, nada perguntou relativamente aos motivos do seu isolamento. Naquela mesma tarde, cessada a tarefa, o casal acomodou-se ao pé da frondosa palmeira, não sem lançar ao novo companheiro olhares indagadores que traduziam indisfarçável inquietude. Silenciosos, desenrolaram os velhos pergaminhos e começaram a ler com muita atenção. Saulo percebeu aquela atitude receosa e aproximou-se. De fato, disse Saulo, a tarde no deserto convida à meditação. O lençol infinito de areia parece um oceano parado. a aragem branda representa a mensagem das cidades distantes. Tenho a impressão de estarmos em um templo de paz imperturbável, fora do mundo. Áquila admirou-se daquelas imagens evocativas e experimentou maior simpatia por aquele rapaz anônimo, segregado talvez dos afetos mais caros, a contemplar a planície sem fim com imensa tristeza. É verdade, respondeu atencioso, sempre acreditei a natureza conservou o deserto como altar de silêncio divino, para que os filhos de Deus tenham na terra um local de perfeito repouso. Aproveitemos, pois, nosso estágio na solidão para pensar no Pai justo e santo, considerando sua magnanimidade e grandeza. A esse tempo, Prisca debruçava-se sobre a primeira parte do rolo de pergaminhos absorvida na leitura. Lendo casualmente de longe o nome de Jesus, Saulo aproximou-se ainda mais e, sem conseguir ocultar seu grande interesse, perguntou Áquila, tenho tanto amor ao profeta Nazareno que me permito indagar se tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial é feita pelos ensinamentos do Evangelho. O jovem casal experimentou profunda surpresa em face do inesperado de semelhante pergunta e respondeu sim, mas, se vens da cidade, não ignoras as perseguições movidas a quanto se encontram em ligação com o caminho do Cristo Jesus. Olha que coisa interessante, interessante, né? O Saulo agora, ele vai sentir na pele esse jovem casal com tantas virtudes espirituais sofrendo uma perseguição que o próprio Saulo deu início. Olha que coisa interessante, olha que interessante a maneira que o Saulo fez a pergunta, perguntou se Jesus, o profeta Nazareno, se eles estavam fazendo a leitura sobre Deus pelos ensinamentos de Jesus. É fundamental isso aqui, porque eles estavam acostumados com um Deus vingativo, com um Deus que castiga, com um Deus que persegue, e ele quis aqui perguntar se o Acla estava fazendo essa leitura na percepção de Jesus, porque Jesus veio trazer essa nova percepção, esse novo olhar de Deus. Saulo não dissimulou a sua alegria, verificando que os companheiros amantes da leitura estavam em condições de trocar mais elevadas ideias do novo aprendizado. É muito interessante, por quê? Na religião judaica, os homens e as mulheres têm acessos diferentes às escrituras, é só os homens que entram lá para os estudos. E aqui, nesse primeiro momento, o Saulo está com ex-escravos e os todos podendo falar sobre os ensinamentos de Jesus porque são fáceis os ensinamentos, a linguagem é fácil, não existe hierarquia, não existe ninguém que saiba mais. Por quê? Quando Kardec pergunta onde estão as leis divinas, estão na nossa consciência. Então, tudo isso já está dentro de nós. Então, nós podemos já falar sobre isso. às vezes as pessoas falam, eu não consigo falar sobre o evangelho, eu tenho dificuldade, é só treino, é só abrir a boca e falar. Então, essa é uma grande experiência que está acontecendo aqui, o Saulo, esse doutor da lei que sabia tudo, mas nesse momento está trocando essas informações aqui. e animado pela confissão do outro, sentou-se nas pedras rústicas e tomando os pergaminhos com interesse perguntava, anotações de Levi? E o Áquila fala sim, copiei-as na igreja de Jerusalém antes de partir. Em um instante, Saulo buscou a cópia do evangelho que constituía para seu coração uma das mais preciosas relíquias. E o Saulo perguntou, quando saíram de Jerusalém? E eles respondem, faz meses que lá saímos, explicou o Áquila, fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições. Então, realmente, o Saulo está vivenciando as consequências da maldade dele ter iniciado toda aquela perseguição. Então, ele está nesta reencarnação como Saulo, tendo a oportunidade de perceber isso, porque às vezes nós causamos mal e só vamos perceber lá na frente, que bom que ele já está percebendo. Então, isso é um grande ensinamento para a gente. Não crie confusão para as pessoas, não crie situações onde as pessoas vão ter que se, às vezes até sair dos lugares que elas estão por nossa causa. Não vamos criar situações desagradáveis para as pessoas, porque, olha, nós vamos ter que dar conta depois. E continuando, aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem tarcense no mais recôndito do coração. Chegaste a conhecer Saulo de Tarso? perguntou o Tecelão. Lembra que ele não está com esse nome, né? Aliás, continuava enquanto o interpelado buscava o que responder. O célebre inimigo de Jesus tem nome igual ao teu. Olha só, deve ser dureza, né? Ele escutar isso. O ex-rabino considerou que seria melhor seguir a risca o conselho de Gamaliel. Era preferível ocultar-se, experimentar a reprovação justa do seu passado condenável, humilhar-se ante o juízo dos outros, por mais implacáveis que fosse, até que os irmãos do caminho lhe comprovassem plenamente a fidelidade do testemunho. E aí o Saulo responde, conheci-o, e aí o Áquila fala, pois bem, é bem possível que, pela tua passagem em Damasco e Palmeira, não tivesse conhecimento perfeito dos martírios que o famoso doutor da lei nos impôs, muitas vezes arbitrariamente. Talvez o próprio Saulo, segundo Creio, não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinham as suas ordens, porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmão do caminho, não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos inimigos. pessoas. Olha, olha que ensinamento, já pensou nós escutarmos alguém falar sobre nós? O que as pessoas falariam, as pessoas da nossa convivência? O que que nós já plantamos? O que que nós já ferimos? Quais foram as palavras que nós falamos ao longo da nossa vida? O que alguém falaria sobre nós? Esse é um grande ensinamento. O Divaldo Franco fala, que a mentora espiritual Joana de Anjos diz para ele que ele sempre fale as coisas de uma forma que as pessoas sempre lembrem do bem. Então, isso é um grande ensinamento para todos nós, porque de alguma forma nós vamos ter que dar conta. E aí, o Emmanuel diz que enquanto o ex-doutor da lei procurava em vão uma resposta adequada, Prisca entrava na conversa exclamando com simplicidade. É claro que o Rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome. O próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos ocultamente à noite, nos afirmou que ninguém devia odiá-lo, porque não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. Ou seja, olha que ensinamento legal, porque o Pedro sabe sabe das atrocidades do Saulo, mas mesmo assim ele pediu para que ninguém o odiasse. E o Saulo sabe que o Pedro sabe sobre ele. Olha que ensinamento fantástico, esse é o ensinamento do Cristo, não disseminar o ódio, não fazer com que as pessoas não odeiem outras apenas apenas por conta das nossas opiniões, porque nós somos responsáveis pelos sentimentos que nós geramos. Este é um belíssimo ensinamento. Nós vamos encerrar o programa com esse ensinamento. Nunca, nunca, faça com que alguém odeie alguém por conta dos seus comentários. Nunca faça isso, porque nós somos responsáveis por todos os sentimentos que nós plantamos. Muita paz.